E aí galera, beleza? Hoje estamos com um jogo novo, que já tá milhões de anos para sair e finalmente saiu, que é o Ragnarok 2. Vamos começar aqui, só fazer... Vamos criar aqui o personagem. Começar um novo jogo. Eu estou pronta. Pronta! 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 É meu turno! Finalmente! Não é meu turno? É meu turno! Pronta! 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 Pronta!!! Pronta! 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 Finilão! Pronta! 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 Pronta-se... Esses charas aqui são tudo meio granola Nossa, cara, isso daqui não parece uma mulher, olha só Meu Deus Cadê aqui o cabelinho filho da puta? Não, parece uma mulher Nossa, tá difícil Tá bom, tá bom, tá bom Cadê aquele segundo, terceiro? Rouge, rosa Vou botar o cabelo escuro, né? Ou esse branco tá legal? Vou botar o branco Não, não, vamos deixar o preto Marrom, né? Olho Olha, só olho de psicopata Esse aqui é de doente Esse aqui é de alienígena, né? O tamanho do olho Gostei daquele olho louco Aqui ó Vou até botar o cabelo branco Opa Opa Biakugan Hi Cô Chãos Ele diz Ah 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 Isso aqui é melhor, não é? Pronto! 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 Vamos embora! Vamos criar o chá! Vamos embora! Eu já andei dando uma jogadinha, pouca coisa, só nível 7, só pra conhecer, pra ver como é que tava. Agora vamos com o espadachim! Minha turno! Minha turno! Vamos lá! E depois de uma série de batalhas cataclysmicas, Freia foi finalmente abençada no mundo de Vanaheim. 300 anos depois do dia da destruição, conhecido como o dia da desespero, crianças são abençadas de todo o reino de Rune-Midgaards. Uma investigação descobriu que o culpito é a Frejanidade, a seguida da goddess Freia. Reinhard, o reino de Rune-Midgaards, ordena os Pronterran knights para exterminar a Frejanidade e rescatar a filha. Os knights saibam a Frejanidade de pesquisa e batalhar as monstras do Frejanidade de design. Depois de uma batalha difícil, eles conseguem rescatar a filha de filha. Xeris Hyperion, a hope da noite. decidem criar os orfãs que têm perdido suas casas. Os filhos possuem o poder do coração de Ymir dentro deles. O que eles vão trazer no continente de Midgard? Opa! Começou o joguinho. Vamos ver. Meda-a, rapaz. Meda-tuta. Olha o meu char aqui. Câmera, dá para regular. Movimentação bem esquisita, na verdade. Vamos ver o que temos aqui. Presentinho, vamos receber. Correio. Errou. Abriu aqui. Ó. Coisa burrosa. Vou olhar aqui para o NPC. Começar esse bagulho. Aceita, quest. Ok. Ok... Não, pode fechar, eu não quero pegar as coisas me atrapalhando. Simbora! Nossa, eu já computei caixa. QP O que é isso? É, diga aqui. Será que dá pra matar ele? É, pelo jeito não. Ops, eu não consigo fugir. Corre, filho! Corre, filho! Espara! Só foram... Foi um monstro! Ah, não consegue pular. Moisés! Moisés! Não consegue, né? Não consegue? Ah, que fracocha que tá o Edgar. Não consegui me matar com um ataque, porra. Então vamos pegar o... Bebê Poring aqui. Ataque dele normal. Toma eu. Primeiro, desculpa. Terceira. Vamos ver. Gelope, porra. Porra. Ainda dá pra pegar o corpo dele aqui. Ah, não dá. Ah, não dá. Gelope, poção vermelha. Poção até que eu... Sério que tá tão fraco em conseguir provocar só. Era naquela hora ainda que o Edgar deixou ele mais forte ainda. O bom que deu pra ver que dá pra pular agora. O que é isso? Tá com você? Porra. Vamos ver aqui. Ah, a árvore de skill. Não, não quero provocar. Aumenta a força. Tem que aparecer esforço. Ahn. Impacto explosivo. Mas um buff que dura 30 minutos me parece... Né? Sim. Eu quero. Puxar e jogar ali embaixo. Não me parece que tem que ir embora. Tudo bem. Cavaleiro. Guerreiro. Hum. Títulos. Tem uma paradinha nova agora de título. Deixa eu ver. Tem que pegar 10 pra passar um roxo. Esses daqui. Matar um porinho. Matar um porinho. Mata, mata porinho. Tiii. Vamos ver aqui. Opa, agora eu não tenho mais sorte. Agora tá tudo na agilidade. Como que eu tava vendo, né? Crítico esquiva. Tudo na agilidade. Nossa. Gente. Eu ainda. Um pouquinho mais de força. Mais um porinho. Vamos ver. Continuar essa bagaça. Tem um cara falecido aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos fazer. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha ali. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então. Olha, ele é bem lento. Vamos ver, cadê o outro? Ah, vai se matar. Até para pegar o item é difícil, é ruim de pegar aqui. Vamos falar com o Kotoko Schmeyer. Ah, esse aqui é bom. Elite Membership Card, 7 dias. Vamos dar uns buffzinhos marotitos. Simbora então. Bagulhinho para cá. Ah, aqui. Porra, isso o cara está tendo um ataque. Aceita. Opa, já me deu a montaria. Aceito, claro. Se não me engano, o atalho da montaria é o Wii. Vamos montar então no peco peco. Que qualquer coisa ele já sai. Mais um. Ah, bem aqui do lado. Porra, preguiça do cara, hein. Só esticar a perna que chega. Porra. Terminei já. Tão tá bom. Super grata, sempre bem vindo. Ah, e como eu escolhi ferreiro, posso minerar. Minérios. Acho que é o Jota que eu atalho para abrir. É. Ainda é muito noob, não leva para fazer nada. E embora. Vamos matar esse bichinho aqui esquisito. Opa, tem uns. Ah, agora apareceu por volta eles. Não, não tem um fulminante. Não tem um fulminante. Pega tudo. Tem outro aqui para matar. Errou. Mata a baixa. Vou ganhar até uma armadura, vamos ver se é melhor que a nossa, uma armadura é live, então não vale a pena. Uh, é bom! Ih, morreu! DNA, vou usar esse bagulhinho aqui. Uh, eu posso pular finalmente. Vou fazer a missão com esse cara aqui, já tem uma pronta. Errei o patch. Agora sim, vamos botar no impact explosivo. Vamos ver essa bagarça. Provocar níveis, vou usar. Um eupá, botar na vida. Libirei mais coisas para fazer. Aceita tudo. Opa, esse aqui eu já terminei. Não, não terminei. Só gastei ponto para comprar ela. Bom, não gastei nada na verdade, só aceita quest. Aceita tudo então, cara. Tem algum título? Não. Mais uma carrinha. Não sei. Agora outra coisa. Os equipamentos mudam agora. Oh. Não sei o que, cara. Ah, eu abandonei a quest de genius Vamos ver o mapinha O outro mapa Ah, é lá em cima Simbora então né Na real era aqui do lado né Morra Ataca filho Vou matar esse cara aqui Uh, impacto explosivo Para de me atacar o que eu da Nossa, não mirar exatamente no cara Um pixel e ele não ataca Jesus O outro mapa Uau, dá ninguém, afinal Ele tem que ir embora Dois, ou eu...? O outro mapa O outro mapa Deu katámos Fulaninha refinou, puta merda, eu não quero saber, eu nem sei o que ele tá fazendo, cara, refinou o que, tá ligado? Refinou uma luva, nossa, puta merda, que legal. Aceito, aceita, aceita, aceita. Bem, agora sim, olha naquele canto. Você está tomando suas leções sérias? Você está tomando suas leções sérias? O que é o problema? Vamos ver se eu acho que ganhei algum equipamento para botar. Eu vou fazer só essa missão aqui para mostrar que muda mesmo. Os equipes... Zerk, algo que eu posso te ajudar? Vamos ver... Estamos assim... Ficou azul? Nossa, que mudança, rapaz. Mudou muito. Vamos fazer mais essa missão aqui. Pegar uma espada nova, rapaz. Agora sim. Vamos matar o porinho. Vamos matar o porinho. Não é mais bebê porinho. Agora o porinho. Bola. É espada boa. Se quiser catar o item... Não, não catar, rapaz. Mata ele. Pira, é ela que atacou ele. Para de bater, cara. Sou teu amigo. Ops. Um gelop. Mais um gelop. Opa. Mais uma caixa de Pandora. Essa caixa de algum evento que está tendo, que tu consegue uma chave para abrir. As bielas e vem uns itens que parecem ser boas. Não sei muito bem que itens são. Tem uma árvore aqui. Meio complicado de mexer ainda. Quando clicam nessa bosta, senão eu não... Aceito. Vamos matar os poringues malvados. Os poringue podre. Toma rapaz. Oh, um masterinho, ó. Que porra! Vamos dar um pau nesse fiadito né? Nossa! Nem imaginava aquele botão fraquinho assim! Mudou muito Ragnarok 2x1! Muita coisa está diferente! Ih! Minha ventaja está cheia! Ah! Joga essas poções de mana fora aqui! Não vou usar mesmo! Mudar! O que mais que eu vou jogar fora? Ah tá! Mas esse aqui foi muito antigo! Vamos jogar tudo fora! Me dá! Rapaz! Vou sacar os que me joga fora também! Oh! Outro Egg aqui! Engraçado que a gente diz que ele é nível 1! Aham! Nível 1 só se for! Ah! Depois vou passar na trade! Vou pegar mais um! Vou pegar mais um! Mais um! E já é uns! Olha o DNA do porinho! Eu não sei bem para que serve esse DNA ainda! Estou aprendendo ainda! Sim! Aceito! Vamos upar né? O que que isso aqui faz? Mas... Ah! Tá para eu apanhar! Não quero! Aura Strike! Aura Blade! Isso aqui é passiva! Hã? Ganhar um de inteligência! Deve ter! Ah! Então deve ter! Com certeza tem! Tem Templorio! Deve ser esse guardião! Esse cavaleiro aqui! Deve ser! Não sei! Tá muito estranho! É! Deve ser mesmo! É! De poder! Vamos ver! Vamos botar mais... Vamos liberar essa skill também! Quero ver qual que vai! Tira spawn! Vou colocar outro para lá! Dar essa skill aqui! Ok! Vamos botar mais um ponto de força! Vamos botar mais um ponto de força! Vamos lá falar com o NPC! Ele tá fudidinho! Ah! Agora ele já não tá mais triste! Ah! Já feliz! Vamos usar esse buff aqui! Ah! É na arma! Vamos jogar aqui! Vai filho! O que é isso? Aceito! Vamos jogar! Para eu matar o Master de novo? Uh! Então tá! Eu vou lá! Uh! Que OP! Na verdade a gente ganhou um título! Acho! É! Caçador de Pourinhos! Vamos usar! Olha só! Caçador de Poring! Dá mais uma minerada... Bivocar! Vamos ver, acho que um novo... Que fraco! Será que dá para aceitar de mim? Não. Ah, sou obrigado a tentar matar ele de novo. Cadê? Ah, está ali. Nível 1... 3186 de HP. É, cara, não me parece nada nível 1. Esse aqui provavelmente é um monte de eventos, é? New? Novo ano, é? Um monte de eventos. Putz, tenho medo de todo esse mob vim perto de mim. Ah, putz. Um monte de veículo. Ah, vai aumentando o poder. Nossa! Eu estou quase morrendo, só tirei um técnico de HP dele. Nossa! Eu comi tudo, rapaz. Ai, não posso comer quando estou na batalha. Porra! Caiu dentro, caiu dentro, caiu dentro. Corre! Corre! Nossa! Vem, filho, corre! É que está bom. Fresh point. Opa! Vem, vem, cara! Vem! Nossa! Ele é fraco, porque ele tem muito HP. Uh! Socorro! Caralho! Para de me bater, moça! Vem então agora, rapaz. Vem, cara! Nossa! Vou demorar 3 dias para matar ele. Porra! Ninguém erra! Ajuda, cara! Isso ajuda o morto! Aí sim, agora sim! Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Ah cara, me resuta aqui. Ah, tem pelo menos né. Será que os caras estão lutando com ele ainda? Vamos lá bem rapidão pra ver. Bem né, não tão rapidão assim. Que zica! Ah, agora vou usar os itens tutu. Recupera, velho. Recupera tudo. Fome aí, come esse aqui também. Agora sim bora. Pô, ainda não enxergou o HP porra. Ah, melhor. Me dá defesa. Esses caras estão lutando com ele ainda. Não, foi ouvir os caras saíram tudo. Tem dois. Ah, o HP do cara encheu. Putz. Bem, não deu. Bom galera, tô ficando por aqui. Só queria mostrar rapidamente como é que tá o novo Ragnarok doce. Era isso. Um abraço. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.